O que é a Foguenta? Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar um rolê na praia, mó solzão... DJ, William Dice, SC. Então, ui! E aí, tá de bobeira hoje? Tô ficando atoradinha, tô ficando atoradinha. Calma, calma, calma. Vou mostrar que eu sou tigrão. DJ, William Dice, SC. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar. Eu vou passar cerol na mão. Assim, assim, vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim. Vou aparar pela rabiola. Assim, assim. E vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim. Eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão. Então, matela. Matela. Matelo. Matelão. Levante a mãozinha. Na palma da mão. É o ponte do tigrão. Então, matela. Matela. Matelo. Matelão. Levante a mãozinha. Na palma da mão. É o ponte do tigrão. Hey, people. E I know I did. DJ, William Dice, SC. My name is MC Serginho. Solta a batida aí, compadre. Vou mandando um beijinho pra filhinho e pra vovó. Só não posso esquecer da minha aguinha pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a época pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Minha aguinha pocotó. Solta a batida aí, compadre. Solta a batida aí, compadre. Solta. Beijo, beijinho, tá tudo certinho. DJ. William Tice. SC. É diferente, vem com a gente. Quero ver geral pirado. Nessa dança muito louca, eu não quero ninguém parado. E jogue seus braços pra trás. Balança seu pescoço. No swing da batida, com o morto muito louco. Para, 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 para. Para, 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 para. Ei. É diferente, vem com a gente. DJ. DJ. William Tice. SC. Ninguém parado. E jogue seus braços pra trás. Balança seu pescoço. No swing da batida, com o morto muito louco. Balança seu pescoço. Legenda por Sônia Ruberti